Bom dia a todos, principalmente aos amigos produtores de leite do Brasil. Sou Rafael Herman, produtor de leite aqui no município de Boa Vista do Cadeado, no Rio Grande do Sul, e queria contar para a sociedade brasileira o dia a dia de um produtor de leite na imprenatividade. Hoje, atualmente, eu trabalho com o sistema pasto, e nos últimos dias aí tivemos uma grande estiagem de uns dias prolongados sem chuva, prejudicando o desenvolvimento das pastagens. Aí, logo após a chegada da chuva, nós fizemos a cobertura das pastagens com ureia, nitrogênio, que hoje está com um custo muito alto. E aqui próximo à minha propriedade tem uma cerealista, em que trabalhamos numa parceria. Só que tudo que eu buscar de lá para cá, para dentro da propriedade, eu tenho que pagar. Aí eu pergunto para toda a sociedade brasileira o que faz um produtor, quando a indústria, em um único mês, tira de um produtor brasileiro até 30 centavos o litro. Como que nós vamos se programar para conseguir suprir os nossos compromissos, honrá-los? Aí, nós tendo que aumentar a ração concentrada no coxo, para não perder produção. Que nem eu, atualmente, aqui, percorro em dias, até 2 quilômetros por dia com as vacas, para chegar em outras áreas que têm a pastagem, para suprir as necessidades delas, no frio, na geada, na chuva. E a indústria, simplesmente, nos tira 30 centavos do nada. E bem quando há um gráfico que mostra uma elevação, exatamente nesse mês, de uma grande quantidade de importação de leite para dentro do país. Eu queria pedir atenção dos nossos governantes, para que, desde o municipal até os governadores, e, principalmente, o Ministério da Agricultura e nossos representantes federais, para que consigam imediato a solução, para que, hoje, se produzir leite no Brasil, não fique igual a situação do nosso amigo produtor arrozeiro e, também, os produtores que produziam trigo, que ficou insustentável se produzir essas culturas no Brasil. Mas o dia a dia do produtor de leite está mostrando isso. Eu sou uma pessoa, um produtor apaixonado pelo que faço, enfrento todas essas dificuldades do dia a dia e com bastante esperança de ver essa mudança. E, para nós parar de perder produtor no país, tem que vir uma solução de imediato, para atender as nossas necessidades. O custo produtivo, hoje, de insumos, em geral, medicação, está muito elevado. Nós não temos como competir com essa importação de leite, que está vindo de fora, com um custo inferior. E nós não temos mais conseguindo se programar para conseguir honrar com os nossos compromissos. Então, eu agradeço a todos vocês, peço o compartilhamento desse vídeo, que chegue até os órgãos competentes, para que nós ganhamos força. Peço a união dos produtores, como um dos líderes dos produtores de leite aqui no Rio Grande do Sul, com o meu amigo Joel Dalsim. Peço para que todos eles unam força junto a nós, para nós conseguirem alcançar nossos objetivos. Temos aí, do nosso lado, o deputado Amaury Ribeiro, que está fazendo um grande papel para nós, em todo o Brasil. E temos uma grande esperança, e um bom dia, realmente, a todos. um bom dia. Tchau.